Música Está tocando na bola o time do Frei Paulistano Já mexe na bola, vai lá com o João Grilo Olha de longe, a batida para o gol A bola passou por cima, por muito longe do gol Já começa finalizando O Diogo Meteu esse chute aí de longe Vai se mandando para o campo de ataque O Ceará chegando perigosamente, cruzamento para a área Rodrigão, tocou de cabeça, mandou para fora Com dois minutos Já o primeiro ataque do time do Ceará Está aí na repetição, cruzamento, foi na cabeça do Rodrigão Sofreu um pouquinho ali com a marcação do Alisson Não conseguiu cabecear tão bem De alguma forma já é uma aproximação interessante Entrega do cumprido no Pacheco Ameaçou chutar, não chuta, toca de lado Vem com o Rogério Na verdade é o Vinícius que toca nela Aí o Felipe, devolução com o Vinícius Linda finta, passou o Felipe Bateu para o gol Gol Do Ceará Uma jogada de quem sabe É o Vozão já largando na frente na Copa do Nordeste 2020 Que bela finta E ao mesmo tempo o passe do Vinícius Apareceu Invadindo a grande área O Felipe Bachola Finalizou A bola foi mansamente Ainda foi desviada Traindo o Andrade Ela mansamente chega no fundo do gol Aonde a asa branca gosta de dormir Um para o Ceará Larga da frente no PV Zero para o Frei Paulistano Lucas Mota Já temos o primeiro gol Primeiro gol Felipe Bachola Golaço, né? Pela assistência que foi do Vinícius A bola tocada com o Felipe Bachola Perna direita Suspendeu na área Levantou Sobrou Aqui na direita Vinícius Encheu o pé Bateu para o gol Gol Do Ceará É do Vozão Vinícius Um passe para gol E um passe espetacular Agora o gol dele Levantamento A bola foi Quicando De cabeça em cabeça Sobrou com o Vinícius Só arrumou Jogou na grama Com categoria Encheu o pé Para o fundo do gol Do Andrade Foi para o fundo da rede Asa branca de novo Dois para o Ceará Na frente Arrumou Levantamento para a área De cabeça O desvio Da defesa Sobrou de novo o Ramalho Encheu o pé Bateu para o gol Fernando Prás Com a ponta Dos dedos Mandou para esse canteio Lamenta Ramalho Fernando Prás Foi pegar essa bola Com a ponta Dos dedos Desculpa Lucas Mandou para esse canteio Já uma grande defesa E bela jogada Do Frei Paulistano Girando o jogo E é assim Que o Frei Paulistano Tem que tentar Buscar esse resultado Trabalhando a bola Com tranquilidade O Ceará está muito Bem postado Inverteu o jogo Caindo na direita Vitor Garcia Cruzamento feito Desvio para o gol Fernando Prás Manda para esse canteio Não Não saiu lá não Na sequência A bola foi para fora É só a lateral A finalização Do João Grilo Olha aí João Grilo finalizou Descimento feito A bola para o campo Para o ataque Rodrigão Tentava segurar Essa bola Tirou a defesa Olha o Vinícius Para o Rodrigão Na frente Será que a posição é boa Deixou passar O goleirão vacilou O Rodrigão também Mandou para fora A posição era boa Pelo menos Deixou seguir o lance Arbitragem Rodrigão Deixou o Andrade Na saudade Mas não deixou A torcida feliz Estava em posição Legal 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 E fez tudo certinho O Rodrigão A não ser Não colocar a bola Para dentro Passou pelo goleirão Mais fácil Que seria Empurrar Estufar as redes Aqui do PV O Rodrigão Acabou chutando Por cima do gol Perdendo essa chance Do Ceará De ampliar O placar E seria o primeiro gol Do Rodrigão Daqui a pouco Vem mudança Então olha o Vinícius Olha o Vinícius Rolou de lado Esse o Rogério De longe Ele tentou E cobriu O goleiro Pegou O Andrade Subiu E pega essa bola Dá aquela olhadinha Lá para o Rogério Aqui não Cidadão Aqui não O Rogério Já recua por ali E quase um golaço Mas o Andrade Estava esperto Fez a defesa Para o time Do Frei Paulistano É só lateral Para a equipe Sergipana Dois Para o Ceará Zero Para o Frei Paulistano Olha aí O Rogério Tentou aprontar Para cima do Andrade Mas ele estava ligado Aqui não Garotão Lá na canhota Matheus Vem aproximando Tentando o primeiro gol Frei Paulistano Cruzamento Caio Mandou para fora Olha a chance Que chance perdida Pois é A chance de diminuir O placar Bela jogada pela esquerda Com o Matheus Olha aí O Caio perdendo esse gol Debaixo das traves Olha só Olha aí Na canela Na canela E quem sabe Se o Luan Que é o principal Atacante do time Que eu já estou vendo ali Indo para aquecimento Passou Vai conduzindo A bola conduzida Tocada pelo lado esquerdo Cruzamento Para o Caio Gol Gol Do Frei Paulistano Caio Camisa 9 Na primeira Não deu para ele Na segunda Ele conferiu de cabeça Ainda bateu continência A bola levantada Diogo fez o cruzamento Caio de cabeça Chegando antes Do Luiz Otávio Manda para o fundo do gol Manda a Zabranca Para o fundo da rede Lá onde ela gosta de estar Um para o Frei Paulistano Dois para o Ceará Chegando o Ceará Bola trabalhada na direita Rodrigão Pisa na bola Prende Passa lá pela direita Se manda com o Samuel Xavier 18 minutos 19 agora No segundo tempo de partida Dois a um para o Ceará Samuel Xavier Levantou na área Rodrigão de cabeça Pegou o Andrade A batida A batida Tentou o Neto A batida para o gol Bateu em cima da zaga Recupera o Ceará Mas acabou vacilando Na saída de bola A batida do Ramalho Para o gol Pegou o Fernando Praz Joga pelo meio Rafael Sobbs Não tem outro alguém Agora pela direita Vem chegando o Rick Sempre com perigo Observou bem Faz a finta Leva na linha de fundo Vê um cruzamento Na área Rodrigão Foi na bola Não conseguiu alcançar A bola passou por ele Foi para fora do outro Lá do sol lateral Rodrigão está com sede de gol Está com sede de gol Olha o lance aí 39 segundo tempo De novo o cruzamento na área O vizinho de cabeça Para o gol Gol Do freio paulistano Empata o jogo Alisson o zagueiro Camisa número 4 Foi ao ataque Aquela história Foi ao ataque Não foi a passeio 40 minutos Do segundo tempo Põe fogo no jogo O levantamento Na sala VIP Na pequena área De cabeça Alisson Mandou para o chão Inapelável Para o Fernando Praz Que estava fora do lance São Luiz Otávio Leandro Carvalho Passou a bola Leandro Carvalho É agora Finalizou Bateu em cima Em cima do goleiro Em cima do Andrade Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto